Olá, Sr. Ronaldo Prado Lino, chefe de gabinete. O seu salário base era para ser de R$ 13.398. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para R$ 18.891. 41% a mais e mais do que ganha o vereador na atualidade. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.